Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia, hoje refletindo sobre o 19º domingo do tempo comum. Estamos mês de agosto, mês dedicado às vocações e neste domingo a nossa vocação da família. E é também um convite a irmos para outra margem, seguir à frente. O evangelho dessa liturgia convida-nos a essa atitude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós, lembrando no domingo passado, que nós refletimos sobre a subida de Jesus ao Monte Tabor, juntamente com os três discípulos. Ele subiu. O Pedro sendo sempre o porta-voz, tomando a liberdade e respondendo pelos demais. Mas nós vimos o que aconteceu, toda aquela luminosidade, toda a maravilha que nós vimos. Aí vem o capítulo 14 de Mateus, ele vai iniciando já relatando a morte de João Batista e ele, uma morte bem cruel, fora decapitado. E Jesus assume afetivamente e efetivamente a sua missão. E vai convidando os discípulos e aquilo, a morte dele, a morte de João Batista abalou muito. E Jesus sentiu necessidade de rezar, diz assim, esse contexto de hoje para nós, de isolar-se, de ficar sozinho. Então nós vamos ver as nossas leituras desse domingo, olhando aqui no nosso jornal. Nós temos a primeira leitura, que é extraída, o primeiro reis, no capítulo 19, versículo 9 a 11 e 13, até 13. Aí vai falar da chegada no Monte Horebe, quando ele diz assim, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. Aí a palavra do Senhor foi dirigida, então vai contando nessa linha da presença de Deus, que escuta uma voz, não como alucinação, mas vai ouvindo. Na segunda leitura, carta aos Romanos, capítulo 9, versículo de 1 a 5, e vai mostrando assim a presença também do Espírito Santo. Não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo, tenho no coração uma grande tristeza e uma dor a ponto de desejar eu mesmo ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos e de minha raça. É mostrar a filiação divina, a filiação a Jesus Cristo. O Santo Evangelho vai trazer a leitura do capítulo 14, versículo de 22 a 33, e é logo após o episódio, nós vimos no domingo passado, a transfiguração. Mas essa passagem aqui, ela é dada após o Evangelho da multiplicação dos pães. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir adiante dele para outra margem, até que ele despedisse as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu à montanha sozinho para rezar. Quando chegou o fim da tarde, ele estava aí sozinho. E a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram, É um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo disse-lhes, coragem sou eu, coragem sou eu, não tenham medo. Jesus, porém, logo disse-lhes, orada com as mesmas. Então Pedro pediu-lhes, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus disse, venha. Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus Mas sentindo o vento forte, ficou com medo E começando a afundar, gritou Senhor, salva-me Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou E disse-lhe, homem fraco na fé, por que você duvidou? Assim que eles subiram à barca, o vento acalmou-se Os que estavam na barca ajoelharam-se diante de Jesus Dizendo, tu és verdadeiramente filho de Deus Irmãos e irmãs, essa é para nós a palavra da salvação Glória a vós, Senhor Um evangelho lindo, tem todo um contexto Nessa comunidade de Mateus Que já estava naquela dificuldade que Jesus tinha passado Da questão da morte de João Batista E Jesus sentiu esse momento de ficar sozinho, de fazer a oração E aqui no capítulo 14, também nos versículos de A gente vem antes A execução de João Batista E vem É uma história assim Triste Mas vem logo a partilha dos pães Aquela multiplicação dos pães Quando só tinha os peixes E cinco pães e dois peixes E a gente vê aquela multidão infinita A lição que Jesus passa aos discípulos Dizendo que eles queriam A resposta deles era que Jesus abandonasse Despedisse todo mundo Que não tinha lugar ali para dar alimento para eles E nem onde comprar nada E Jesus diz Dá-lhes vós mesmos de comer E é todo esse acontecimento que nós sabemos como é que foi Quando termina todo aquele alvoroço daquela multidão Jesus aí começa a nossa leitura E olha como é quando diz assim Logo em seguida Jesus obrigou Olha a palavra Os discípulos a entrarem na barca e ir adiante dele Observa-se aqui Que se ele diz Obrigou Ele estava querendo alguma coisa Não é um castigo Não é uma briga Ele sentiu Nas estratégias dele Uma grande necessidade De que eles fossem A outra margem Para o lado de lá Não no sentido de De deixar de mão Mas no sentido de acabar o comodismo De aprofundar-se no conhecimento De buscar algo através da sua escolha De enfrentar os mares Enfrentar o mar bravio Os ventos diversos Eles citam aí três tipos de vento E que o encontro com Jesus Não é para ser marcado Num momento espetacular Não é para fazer Daibope É para que haja um aprofundamento Um encontro Um encontro consigo Uma transformação Uma conversão E Jesus está sempre a caminhar com eles E é proposto a eles também Esse momento E quando os discípulos estão Já em alto mar Começou a tardinha A gente vê aqui Começou o dia claro ainda Mas aí vai entrando pela noite É a hora que vai mostrando aí A questão do perigo Como é a crise A crise pessoal de Jesus Era por causa da morte de João Batista E aquele sofrimento E tudo aquilo que iria enfrentar E o não acreditar também Dos seus próprios companheiros Dos discípulos Então era crise dele pessoal Crise na relação com os discípulos E sobretudo a crise dos próprios discípulos Entre si De duvidarem muito E quando Jesus disse Mandou Ou ordenou Que eles entrassem na barca Essa é uma observação De muito respeito Já vamos lembrando Ora, mas ele mandou Mandou por quê? A outra margem fica onde? A outra margem Significa Do outro lado Ela vai Aí vai abandonar Os prazeres Da carne Da vida Os Festins A importância de querer ser melhor Do que os outros Não é deixar tão É preciso superar Esse desafio Ali era um grupo De muitos pagãos Precisariam converter-se Para poder acontecer ali O batismo E Jesus Ele fez tudo isso Com eles E não renunciou O seu momento Pessoal de oração Aí diz assim Ele subiu Foi a montanha Ele subiu ao monte A gente não vai chamar montanha aqui Para orar a sós Quer dizer Ficar no seu Convívio interior Com Deus E nós vamos ver E nós vamos ver que Aqui na Na tradição bíblica Quando a gente fala Monte É um lugar Do encontro Com Deus Os ventos O silêncio São outras São outras áreas Momentos assim O próprio O próprio Contexto ali Que lhe envolve Assim de estar só Naquele momento Sem ninguém Atrapalhando Então Jesus Vai mostrar Assim que essas posturas São indispensáveis Na vida Uma oração Pessoal Num encontro Com Deus E com o Criador É aqui que vamos mostrar E são muitos Diante dessa pesquisa De hoje Aqui dos Dados Feito Para que nós possamos Entender assim um pouco Quer dizer Quando a barca Já estava longe Da diz isca Já estava bem distante Da terra Ela estava em alto mar E aí vem As ondas O vento E é assim Que é a nossa vida Não é? Irmãos e irmãs A gente diz Que tem uns obstáculos Que atrapalham A vida da gente Naquele contexto Ali deles Era o que As forças Do Império Romano Não era? Eles Atrapalhavam A cada um deles A toda A conjuntura Que se vivia A posição Das lideranças Também As Oposição Das lideranças Ali na sinagoga E o medo E o comodismo Dos discípulos Então são três forças Assim Três obstáculos A serem enfrentados Por isso Eles estavam enfrentando No mar E ali Os discípulos Também E nós Comunidade Enfrentamos Na vida A nossa resistência As tentações Demoníacas Que tudo vem Com maior facilidade E Efemeridade Das coisas E O descartável Vai É só isso Você aproveita logo Ou tudo Então Precisa Muita confiança E o que aconteceu Jesus Veio Andando Sobre as águas Quando eles Viram aquilo Eles pensaram Tremeram de medo De novo É um fantasma Lá vem Já estavam só Sem o Senhor Não acreditaram Eles não estavam Com o aprendizado Dentro de si ainda Cristalizado em si Eles estavam Na continuidade Do medo Muito medo E gritaram O Senhor Salva-nos Corre Para essa Ventania Vem Vem Pelo amor De Deus E Jesus Chegou E só Atendeu-lhes Vira ali E aí Pedro Quando viu aquilo Perguntou E o que é isso Se é assim Faz com que eu Também siga Ande Sobre essas águas Só que Essa atitude E ele disse Venha E ele veio Ficou com medo E afundou-se E aí Jesus disse Homem de pouca fé Homem fraco Ele quis castigar Pedro Também não Mas quis mostrar A incredulidade dele Que ele precisava Amadurecer E a prepotência Ele Pedro quis mostrar Para os outros O poder dele Igual ao do Criador É preciso Muita garra Muito estudo Muito esforço Para poder superar Todo o mal Lembrando Como foi Que foi feito Com Jesus Lá no deserto Se tu tens Isso É todo poderoso Tu pode Então te atira Daí Que eu te dou tudo Todas as terras Poderes E ele Mostrou Que não Não era daquele jeito Que adorará O Senhor Teu Deus Não ao Satanás E essa falta De convicção E de conhecimento E de confiança Atrapalha Na missão Jesus Propõe A cada um De nós Essa caminhada No dia A dia Hoje Falando da vocação Da família A gente diz Que é dia dos pais Mas a vocação Da família Não é só o pai É pai Mãe Filhos E mais pessoas Hoje a nossa família Precisa aprender A subir o barco Com Pedro Pedro Quando Ficou daquele jeito Com medo Ele afundou E quando ele afundou A escolha dele Foi aquela Ele teve dúvida E Jesus Deu-lhe a mão E subiu com ele Junto a barca Diz assim E o que aconteceu O vento Acalmou E quando o vento Acalmou Os discípulos Prostraram-se E disseram Que realmente Ele era O filho de Deus Eles acreditaram Mas acreditar Não precisa ser Com esses gestos Acreditar Precisa ser No agir Do dia a dia Arregaçar Mesmo as mangas Enfrentar Os desafios E tentar Superá-los No dia a dia Então nós temos Situações de perigo O tempo todo Fazendo Provocando-nos E essas provações Elas vão levar Jesus A ficar Sempre perto De nós E dizer Coragem Levanta Não tenha Mas nós é que escolhemos Errado E que às vezes Não acreditamos Então essa Confissão comunitária Que como diz Senhor Salva-nos E ele coraja Entende? Então é mostrando Assim que eles Estavam fracos Naquele momento Mas que Jesus Não iria Abandoná-los E é esse o lema Da nossa vida Da nossa Caminhada O anúncio Do evangelho É para ser Sempre esse Coragem Sou eu Não tenham medo E o evangelho Está Mostrando Que Jesus Quando ele vem Da multiplicação Dos pães Ele já demonstrou A atitude lá De compaixão Que vem de dentro Pela misericórdia Com empatia Por tudo que aquele povo Vivia sofrendo E não por Festanças Esses momentos Fortes Então irmãos Tenhamos a graça Sim Parabenizamos Aos pais Agradecemos A família Pelo esforço E peçamos Oração Também Pelas vocações Religiosas Sacerdotais Pelo Papa Bispos Acerbispos Sacerdotes Irmãos Irmãs Religiosos Leigos Mas tenhamos Fé Acreditemos No Senhor Vamos fazer Um esforço Olha o momento De oração Pessoal Olha o encontro Com Deus Onde é o monte O monte pode ser Dentro do nosso quarto O monte A subida Subir Para Não significa Necessariamente Essa atitude física E geográfica De botar o pé atrás E ir lá em cima Isso aqui é uma simbologia Um exemplo Mas é no dia a dia É isolar-se Fazer esse deserto Parar um pouco E pensar Para agir melhor Então que Deus abençoe-nos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém